O pior defeito é aquele que a gente coloca né, o que acontece, essa motocicleta aqui é uma GS650 BMW 2015 Se eu não me engano de 2011, 2015, essas motocicletas vieram com problema de software E essas motocicletas tiveram que fazer recal, algumas fizeram e outras não né, a gente não sabe né Teve motocicleta que foi abandonada, essa aqui estava parada 5 meses, fora outros histórico Eu vi aí, muita gente colocando a BMW na justiça e tal, fizeram recal em mais de 3.500 motocicletas E o problema da motocicleta era andar, desligar na marcha lenta né, desligar, morrer, ter dificuldade de partida E fazer o recal e muita gente vai para a funcionária, volta com problema né Então essa motocicleta veio com esse problema sem a gente saber se era recal ou não Fizemos o diagnóstico dela através do osciloscópio tá, passei dois scanners OBD nela, OBD2 Que é o mesmo de carro, não pegou nada, embora muita gente consegue utilizar, não consegui usar Nem o Tink Diag, nem OBD, Helmo 132, usei três scanners e essa motocicleta não pegou Tá, tá chegando um scanner para a gente próprio para a BMW Bom, como que eu cheguei no diagnóstico, o motocicleta está funcionando tá, já adianto que está funcionando perfeitamente Pessoal, quem trabalha com osciloscópio consegue identificar os dados em gráfico dos componentes e o multímetro tá A gente não depende só de scanner, o scanner às vezes facilita muito A gente consegue ver um parâmetro ali, mas tem que ter parâmetro também O manual dessa motocicleta que eu consegui foi da 2010, tá, da mais antiga Praticamente é a mesma coisa, mas não tem parâmetros, por exemplo, igual o da Honda Sobre você ver a voltagem, ângulo de TPS, esse tipo de coisa Aqui não tem, não tem dado nenhum de parte elétrica dessa motocicleta, só tem dados mecânicos Entendeu? Então fizemos a ferição de bobina com osciloscópio Fiz pastilhamento para ver se a válvula estava presa Porque a moto dava estouro e subia fogo aqui como se fosse um sintoma de válvula presa Todos os componentes dessa motocicleta foram testados no osciloscópio, na máquina de bico Tá, para testar aqui o bico também no osciloscópio também E conclusão, tudo funcionando direitinho, atuador na marcha lenta Sensor que um colega nos deu o dado é de 5 Ohm, tá E você precisa aquecer ele, baixa a tensão, né Baixa a resistência e a resistência tem que aumentar rapidamente De acordo com o que você já tira o soprador térmico, né Funcionando direitinho É uma vela que estava com problema, tá Uma das velas estava danificada, mas são duas Ele substituiu a vela que estava danificada, a motocicleta continuou Não dá a marcha lenta, voltando mais uma vez Foi concluído o serviço, o motocicleta está funcionando perfeitamente Bomba de combustível foi testado, tudo ok E o problema é que o atuador da marcha lenta dessa motocicleta aqui Foi substituído por um de carro, tá Eles são aparentemente idênticos, tá Foi substituído por um de carro E eu consegui fazer uma adaptação aqui, ó Na inversão dos filhos Eu não vou ensinar a fazer essa adaptação Porque aqui está com de carro, a motocicleta está funcionando Mas tem que botar o original Agora que a gente identificou o problema Que a motocicleta funcionou, vou ligar ela daqui a pouquinho Tem que botar o original Nós vamos encomendar o original, mesmo que seja usado Vamos colocar para a motocicleta funcionar, né Se bem que o usado esse aqui está 800 pau, é um absurdo, né Usado no Mercado Livre Achei 800 reais A gente vai colocar para poder estar funcionando de acordo com os parâmetros do motocicleta E voltar a fiação aqui, ó Para a ligação original de fábrica Agora que vocês acompanharam daqui, se inscrevam no canal Se quiser deixar um pix aí para a gente poder estar orientando vocês alguma coisa aí nas mensagens, tá Vou deixar lá o nosso... Vou deixar o nosso... X lá Retomando aqui, pessoal Vou dar um pausazinho aqui Foi feito o teste de sonda também, tá A sonda tem que variar ali de 2 a 8, mais ou menos Miliamper Variou direitinho Claro que a motocicleta não está funcionando perfeito Você não vai conseguir pegar um parâmetro exato lá da sonda Mas você vê que ela está oscilando e está funcionando Tá, e agora eu vou dar partida Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe Que esse conteúdo aqui é para uma motocicleta extremamente complicada É um problema que saiu de fábrica Essa moto tem um problema de morrer Difícil de resolver, tá É... vamos lá, ó Vou dar partida aqui agora Tá, nem preciso acelerar Porque geralmente tem que acelerar para a moto pegar quando está com esses problemas Isso aí, ó Estabilizado lá em 1.200 RPM Estou com a luz do ABS Estou com a lâmpada do ABS É... sensor ruim Quebrado, né Sensor de combustível também está ruim Tá Mas a motocicleta está aí, ó Funcionando Para ela funcionar aqui, ó Não precisa de estar com filtro de ar no lugar Isso tem que ter para ela funcionar para andar, tá Não precisa estar aqui, ó Para poder puxar o vácuo Isso é tudo para poder fazer uma regulagem fina O que precisa estar funcionando Na motocicleta é o que está aqui Tanto o TPS aqui Né Da borboleta E está funcionando o atuador Esse aqui é de carro Nós vamos substituir Porque ele não é legal Não está legal, entendeu Eu fiz uma adaptação para poder descobrir o problema da motocicleta Outro erro que o pessoal está fazendo muito É estar olhando o nível baixo Vai lá e completa o óleo A moto joga o óleo todinho aqui, ó Pelo suspiro Enche O filtro de ar Vai aqui para dentro Contamina tudo Entendeu Viu pessoal, acelerando Beleza Bacana Vou dar a partida mais uma vez Antes era ligava Praticamente não dava lenta Já falecia a máquina É isso aí pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau VFA motopeça Atilho Vivaco Espírito Santo Referência Injeção eletrônica Região sul do Espírito Santo Está com a motocicleta Com problema Qualquer marca Modelo Importada Exceto Shinerai A gente não mexe com Shinerai Não mexemos com Kazinsky Tá Fora isso aí Pode trazer para cá Que a gente vai dar uma atenção especial